Olá, o meu nome é Rui Unas e este é o 12 à Unas, o programa semanal com os meus prognósticos para jogos de futebol, que faz a astrologia corar de inveja. E começamos esta série à Maxi Pereira, à bruta e sem assaim. Este fim de semana, dois derbys, o de Lisboa e o de Madrid. Bem, começa-se pelo grande derby da Margem Norte, Sporting Benfica. Bem, aqui tudo depende do Eliseu. Se ele não jogar, ganha o Benfica. Se ele jogar e continuar a fazer penaltis, aí o Benfica perde e Jorge Jesus é crucificado na águia do estádio. Desprenderem-me ao se faz favor, deixarem-me aqui sem pastilhas. Pior montagem de sempre. Pior imitação de sempre de Jorge Jesus. Eu até gosto de Jorge Jesus. A minha mãe gosta do Jorge Jesus. A minha mãe tem um autógrafo do Jorge Jesus. Para a dona Tereza, um beijo com muito carinho, Jorge Jesus. Bem, como eu acho que o Eliseu vai jogar, aposto na vitória do Leão, com golos do Tanaka e do Bruno de Carvalho, que vai entrar na segunda parte vestido de mascota. Já no jogo Atlético-Madrid-Real, e como o nosso Tribola já recuperou da violenta agressão a que a sua mão foi sujeita pela cara de um jogador do Córdoba, vocês viram aquilo? Aquilo foi violentíssimo. Lá, 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 lá para isto, lá para isto. A mão do nosso Ronaldo, brutalmente agredida. A mão do nosso Ronaldo. Aquela mão de ouro. Vocês já imaginaram para onde é que aquela mão passou? A mão do nosso Ronaldo. Por falar nisso, Irina. Eu sou conhecido como The Rock da Margem Sul. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas temos ainda tempo para uma contagem à Rui Santos do Tempo Extra. Ou seja, inútil. Ups. Esta semana damos conta que já passaram 28 dias desde que Sérgio Conceição foi expulso pela última vez. É uma tragédia! Eu até gostava de apelar à calma, mas se o fizer, corremos o risco de ele não ser expulso novamente. E nós não queremos isso. Esta semana, e para a tristeza dos 200 malucos que seguem o verdadeiro glorioso, o Amora não joga. Ou seja, se quiserem ver o nosso médio centro Joquinha em ação, é passarem pela caixa do Jumbo de Almada. Ele a passar códigos de barras. Ui, é como se estivesse a passar entre os defesas. Até para a semana, pessoal! Ah, Bruno Carvalho! O Chica Bala a mandou um postal com tacana. Vá, boas apostas! É isto!